Música Nós estamos com o João Loi, a voz de Vegeta, mas não só, é também fadista, humorista e mais 24 minutos. Oh, pianista que também cabe a isto... É, não percebeste, é, mas não sei onde é que está. Pô, Sr. Vegeta, mas diga-me uma coisa, vinte anos disto, quando buscaste pela primeira vez e entregaste-te à personagem do Vegeta, o que é que tu disseste assim, o que é que eu tenho que dar a esta personagem, o que é que esta personagem precisa? Cala-te, o Vegeta aconteceu exatamente tudo por acaso. Foi? Foi, porque nós já estávamos, nós sempre fomos muito poucos times a fazer aquilo, eram quase seis, sete, acho eu no máximo, acho que até eram pessoas até a fazer as personagens. e foram para aí umas cento e quinze personagens. Portanto, e nós íamos fazendo, fazendo, fazendo. E quando chega a altura do Vegeta, o tossemeiro diz-me assim, olha, olha, aparece aqui um personagem qualquer que se chama Vegeta, mas se calhar é daqueles que aparece pouco, se calhar só em dois ou três episódios. e eu disse, pois, olha, é pá, que eu já não tenho mais registros, já fiz algumas cinco ou seis ou sete vozes diferentes, eu já não sei que vozes. Não, faz mesmo com a tua voz, pá. Que certeza absoluta que o gajo desaparece daqui a dois ou três episódios. Olha, veio para ficar. Lixei-me. E agora, cada vez que abre a boca igual que é lá, toda a gente reconhece que estou a fazer com a minha voz. Ou seja, fiz a personagem com a minha voz normal. Não me acostumo muito. Talvez outros personagens, como o Satã, por exemplo, custou-me porque é o contrário de mim. É o gajo que é calmo, que diz as coisas com uma tranquilidade, coisa que eu não sou, como já percebem, eu sou elétrica. Eu sou a única lentejana elétrica. E nascido e criado uma lenteja. Mas, portanto, o Vegeta, rapidamente percebemos que era um bocadinho o amigo que todos nós temos, mas que nos pica constantemente. Por muito que nós queiramos estar, de vez em quando, um bocadinho à séria, mas depois temos aquele gajo que nos está sempre a picar e a lixar-nos, como quem diz, estás muito sossegado. E o Vegeta era um bocadinho assim com o Son Goku, depois quando faz amizade com o Son Goku, não é? O Son Goku adorava fazer aquelas coisas muito certinhas, e o outro esbardalhava tudo, não é? E, portanto, digamos que o Vegeta, nesse sentido, eu não trouxe nada de novo ao Vegeta que não fosse meu por natureza. Então tiveste mais dificuldades a fazer as outras? Outras, o Sata principalmente. Primeiro porque a voz é violentíssima. Aquela coisa que estava constantemente aqui a falar, e às vezes, a começar às 9 da manhã, aquelas pessoas achavam que era a máquina que distorcia. Não, não era a máquina. Esta voz tinha tudo ataque. Isso custou-me. E, como te digo, a técnica do Vegeta era muito, o Vegeta disparate do Sata, se lembrarás, estou a falar destas dos personagens que são os mais fortes, não é? O Sata, se reparares na postura dele, ele está sempre mais ou menos assim, e, sabes, e diz as coisas todas. Há sempre combates, não é? No Dragon Ball. O que era para ti fazer isso? Violento. Isso era super fácil? Não! Não! Violento fisicamente. Violentíssimo. E depois tinha aquela coisa que é, das duas três, ou tu fazes, tens duas possibilidades, ou tens capacidade e fazes os dois ao mesmo tempo, e, às vezes, mesmo com capacidade, já como desperiço e como dobrador, não chega, não dá. Tens que fazer oito fases individualmente. Mas, às vezes, lá vão-me picar. Às vezes, com disposição para o estudo, e, ao mesmo tempo, às nove da manhã, imagina uma luta do Sata com o Vegeta, não é? Imagina o Vegeta, não é? Vou-te dar um burro no cilho! E estar sempre a fazer as duas vozes ao mesmo tempo. Às vezes, conseguia ficar. Havia momentos em que eu conseguia fazer e ficava correto. Mas, depois, tinha outras que não, porque as vozes sobrepunham-se, e, ao sobrepor, tens que fazer cada personagem a sua pista, não é? Mas, é desafiante. É desafiante porque, quando não fazes ao mesmo tempo, tens que estar sempre depois a ouvir na munição aquilo que já gravaste, para conseguires dar uma intuação, uma ligação. É pá! Por isso é que nós começámos a inventar. Se vocês se lembrarem, há 20 anos atrás, eu cheguei a fazer lutas a cantar o Fui ao Jardim da Celeste. Sim! Perfeito! Isso quer dizer? Porque, exatamente... É pá! Às tantas... Sabe o que é a Star? Às 9 da manhã vai dizer... É pá! Então eu vou-te desafiar para fazermos aí um... um combate entre o Vegeta e o Coraçãozinho de Satã e ver se tu consegues dobrar o possível. Calmamente. Ai, minha mãe do céu! Pou! Pouco cheiro, não é? É verdade. Onde é que está? Aí está! Ah! Há! Oh! Esse é que eu gosto de ti! Tá-s com o meu aviso? É palhaça do filho da Pena! Oh! Oh! Oh, mãe! Ah! Acertei mesmo! Olha que vai-se, o velho! Me troca com o palhaço do meu aviso! Ah, o que é a esta é meu porra! Oh velho, eu até me esqueço dos botões, olhem, parece uma bailarina russa, olé, 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 no Benfica, é que, deixa-me rir agora que amanhã posso te ensinar, olha palhaça, ui, porra, que esta doido mesmo aqui nos dentes, pá, ganhei, eu ganho sempre, pá. Olhe, já que apareceu outra vez esta ocorrência exata, volta-me o teu banho da cabeça, eu sei o teu banho, não sou nada, claro, leva-se uma patada agora, olha só, ui, 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 ui Mas não! Fui!